Acredite em você, velho, trabalhe, não pise em ninguém, se esforce, seja o melhor que você puder em tudo, tá ligado? Que o sonho vem, mano, Deus te escuta, tá ligado? Pra mim era absolutamente impossível ter uma moto dessa, mano, hoje eu tenho Então acredite em você, mano, porque eu acreditei em mim quando todo mundo falou que eu não conseguiria, mano Todo mundo falou que eu nunca ia conseguir ter uma moto dessa, nem sequer uma 250 Hoje eu tô aí, mano, pra calar a boca Um entre mil que tinha um sonho em ser visto Gostava de filmagens, amava fazer vídeo com os amigos Jamais pensava que o tal destino tinha algo especial que mudaria a vida do menino Não sabia fazer movie em HD sem qualidade Rite 240p, mas nunca faltava a vontade E sua persistência a longo prazo abriu grandes chances de ser destaque Tinha milhares de amigos no Facebook, todos sumiram Quando ele foi pro Youtube, poucos inscritos, sem viso lotado De dislike, ignorado, bloqueado, se pedia grado pelos chats, mas jamais se abalava Mesmo havendo mil motivos pra parar, havia um que o motivava O sonho de ser visto e era isso que ele buscava Sem amigos inscritos, mas isso nunca o desanimava Mais um moleque sonhador que sempre lutava Fazia o trampo com amor e se dedicava Até que um dia ele chegou onde sempre sonhava Sua estrela brilhou pra quem desacreditava Mais um moleque sonhador que sempre lutava Fazia o trampo com amor e se dedicava Até que um dia ele chegou onde sempre sonhava Sua estrela brilhou pra quem desacreditava Por mais difícil que fosse o seu caminho Tirava de si mesmo forças pra andar sozinho Foda era ver os cara do padrão da sociedade Não valorizar a arte, chamar o trampo de vagabundagem Zé Polvin não leva pra lugar algum Com carisma o pivete conquistando um por um Pouco a pouco foi subindo muita determinação E sua história para outro se tornou motivação Aprendeu tudo na marra, mas nada foi em vão A cada dia que passava conquistava um mundão Qualidade melhorava cada nova edição Cada rima que cantava tirava do coração Foi conquistando as metas, os seus objetivos Tem quem faz por grana, ele faz por amor aos seus inscritos Vídeo atrás de vídeo, trampando com atitude Lutando pra ganhar a sonhada placa do Youtube Até que um dia ele chegou, pra sempre um momento único Tudo que conquistou, dedicou pra todo seu público Os sonhos que sonhou, se tornaram realidade A vida dele se tornou exemplo pra toda cidade No começo era um sonho, mais de mil exibições Me sinto realizado, são mais de 20 milhões Vim de baixo, vim sozinho, sem ligar pra opiniões E hoje com meu videozinho arrasto várias multidões Fico até emocionado quando lembro que passei Quantas madrugadas em claro, quantos rolês eu deixei Quantas vezes eu errei e pensei em desistir Tirei força onde não tinha, mas hoje eu tô aqui Me sinto realizado, juro que não esperava tanto Reconhecimento, tanta coisa sem palavras Quando estava sozinho, cê estava pra me ajudar E o menino a fazer é um rap pra motivar A galera que agora tá passando o que passei A galera que hoje sonha todos os sonhos que sonhei Não liga pra quem duvida, no começo é assim mesmo Pouco determinação e faz o trampo, irmão, sem medo Acredito em você, sei que você é capaz Se essa é tua vontade, pega firme, irmão, e vai Nada é fácil nessa vida, mas tu tem que aprender Pra realizar seus sonhos só depende de você